A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recebei, porém, recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o discurso das parábolas feitos por Jesus no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus é altamente provocante, porque na realidade nosso Senhor quer ajudar-nos a entender as lições que Deus plantou na própria vida e na natureza. E depois vem a palavra feita carne que é Jesus e ilumina todos esses acontecimentos e nos ajuda a entender e a ligar todas essas coisas, transformando-as em comportamento adequado, respostas que somos chamados a dar à provocação positiva feita pela palavra de Deus e feita também pelas próprias leis da natureza. Sementes, animais, as plantas de todo tipo, as forças da natureza, tudo isso nos ensina. Eu quero recomendar a todos neste domingo que a graça de Deus encontre guarida em nosso coração de tal forma que estejamos totalmente abertos para aquilo que Deus fala e faz. Jesus disse, o meu Pai trabalha sempre e sempre a palavra que ouvimos na liturgia, a palavra que rezamos em nossa casa, a palavra que lemos, a palavra que ilumina a nossa existência, nos conduz a compreender a própria realidade de uma forma diferente, mais bonita, mais profunda, justamente porque Deus não deixa de oferecernos as indicações, pois o Espírito sopra dentro do coração de cada um de nós. É palavra de vida eterna.